Little Baby Bump Bip, 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 bip A buzina do ônibus faz bip, bip Pela cidade Os limpadores fazem swish, swish Swish, 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 swish Os limpadores fazem swish, swish Pela cidade As pessoas do ônibus sobem e descem Sobem e descem, sobem e descem As pessoas do ônibus sobem e descem Pela cidade O sino do ônibus faz ding-ding Ding-ding-ding, ding-ding-ding O sino do ônibus faz ding-ding Pela cidade As portas do ônibus abrem e fecham Abrem e fecham, abrem e fecham As portas do ônibus abrem e fecham Pela cidade O dinheiro faz clink, clink Clink, clink, clink Clink, clink, clink O dinheiro faz clink, clink Pela cidade Transcrição e Legendas Pedro Negri